Úrsula! Oi. Quando eu acordei de manhã, eu me lembrei daquele leão e... eu... eu sei que você me salvou dele ontem. Eu só queria dizer obrigada. Agora que estou me sentindo melhor, eu acho que os outros devem pensar que fui devorada e eu não quero que meu noivo... o cara com quem eu estava se preocupe. Então, eu acho que eu devia voltar e procurá-los. E queria saber se podia me ajudar. Úrsula, já quer ir embora? Tá bem, Jorge, ajuda. Tem Totó treinado. Ah, tem um cãozinho. Que legal. Totó ajuda a achar amigos. Jorge chama Chepe. Chepe! Aqui, amigo. Vem aqui. Aqui, amigo. Chepe! Aí vem o Chepe. Vem, garoto. Vem, Totó. Vem, amigo. Vem, Totó. Vem, garoto! Vem, garoto! Vem, garoto! Vem, amigo! Vem! Vem, amigo, vamos! Que Totó bonito! Para, 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 para. Senta, senta. Bom bichinho. Bom pleno de obediência. Jorge treinou desde o filhote. É o seu cachorro? Este chefe. Grande mascote cinza papa amendoim do Jorge. Tá tão bonito, chefe? Tá tão bonito. É o meu amigo chefe. Tá tão bonito. Isso que amigo. Quer patinha? Bom cachorrinho. Chefe. Bom fio. Tá patinha. Jorge. Jorge! Viu? Chefe gosta. Ô, Jorge. Pachorrinho grandinho, ó. Ele pega? Se pega? Chefe, vem cá. Quer um galinho? Quer um galinho? Cadê o galinho? Cadê o galinho? Cadê o galinho? Aqui, olha só. Você quer? Quer? Pega o galinho! Vá lá, pega! Vá lá, tu bolo toda. Vá lá! Lilo, vai pegar. Vá lá, Lilo! Vai pegar! À! Cadê ele? Essa não! Em cima das passas, não! Um gama, chefe! E assim, com a ajuda do grande mascote Papa Amendoim Cinza do Rei da Floresta, Jorge e Ursula partiram numa busca desesperada para encontrar o noivo dela. Ah, o cara com quem ela estava. Ah, o cara com quem ela estava. E aí